Bianca Binh, foto, reprodução, a atriz Bianca Binh que conquistou o Brasil na pele da Clara em O Outro Lado do Paraíso, vem se mostrando uma verdadeira caixinha de surpresas. Engajada em lutas feministas, ela falou ao site Pura People sobre um ritual espiritual e de empoderamento que consiste em descartar a menstruação na natureza, essa é a minha reconexão com a minha mulher selvagem, com os ciclos da natureza, a minha busca de verdade, me reconectando com isso me encontro comigo mesma, lá loba vem, é só buscar, tem um livro que se chama Mulheres que Correm com os Lobos, que é maravilhoso, são vários contos e mitos sobre o estereótipo da mulher selvagem, disse, ela ainda falou sobre um tambor sagrado que construiu para que todo esse processo seja bem sucedido, tenho uma grande amiga, Caroline Figueiredo e ela é minha divina bruxa, ela me ensina muita coisa, está nesse caminho há mais tempo que eu de autoconhecimento, empoderamento, conexão, ela me indicou esse livro, e me inspira, ela e a Morena Cardoso que é terapeuta corporal, comecei tudo construindo, meu tambor sagrado, era uma roda de mulheres e cada uma construiu seu próprio tambor, e esse processo faz parte de ouvir o seu ritmo interno, olhar para dentro, isso, me torna uma mulher mais forte e empoderada, me lembra da minha ancestralidade, de todas, as mulheres que passaram pela minha história e que me trazem essa força que estão, em mim, estão vivas em mim, é uma reconexão com o meu antepassado com a terra com a minha grande mãe, revelou, Bruno Gagliasso se emociona e faz revelação surpreendente, sobre a adoção da filha, além disso, Bianca investe em métodos de melhorar a alimentação, tenho que melhorar tanto ainda, ainda estou desenvolvendo esse lado, mas está mais devagar do que a minha espiritualidade, é tão difícil, temos pouca opção na rua para comer direito, no trabalho, é difícil para caramba, me organizar em casa é difícil, me viro com o que posso e tento fazer trocas inteligentes, descontou, siga o TPF OCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.